Henderson Pontes Barroso, de 30 anos, o presidiário Muriel Medonça de Souza, de 27, e o Ender Oliveira Linhares, de 28 anos, usavam esse equipamento, conhecido como Chapolin, para bloquear a trava dos alarmes de carros. Depois, eles furtavam os objetos do veículo. A polícia prendeu o trio neste fim de semana, nas zonas norte e leste de Manaus. Eles ficam encampando, observando a movimentação de alguma vítima em potencial. Segundo eles, eles falam que ficam na espreita. E quando a pessoa dá a gente, assim, como cidadão, às vezes a gente está na correria do dia a dia, então ele percebe que a pessoa só aciona o controle e já parte, nem se certifica que realmente fechou. Então eles ficam com esse equipamento acionado, o que inibe a ação do controle. E aí depois eles têm a audácia de adentrar no veículo. Um servidor público estadual foi vítima do trio. Os suspeitos gastaram cerca de R$ 35 mil do cartão de crédito e débito da vítima. Segundo a polícia, os três homens já estavam com passagens compradas para Fortaleza, onde confessaram que pretendiam praticar crimes na capital do Ceará. Com eles, os policiais do Departamento de Repressão ao Crime, organizado o DRCO, conseguiram recuperar mais de R$ 10 mil em dinheiro, além de vários objetos, como roupas, joias, calçados e também celulares. Anderson, Muriel e Wendel foram autuados pelos crimes de furto e associação criminosa e foram encaminhados para uma audiência de custódia na tarde desta segunda-feira. Obrigado. Obrigado.